Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago para você uma magia poderosa, para você trazer o seu amado de volta de onde ele estiver e com quem ele estiver. É uma magia infalível na força de Santa Catarina. Consegue entender? Então, Santa Catarina na Umbanda é Iança, na Umbanda é Mãe Ansa, Santo Católico é Santa Catarina. Bom, então na força de Santa Catarina, você vai escrever nove vezes o nome da pessoa amada. Você quer trazer de volta, você quer que fique com você definitivamente, quer que ligue para você, que te procure e venha para os seus braços, de corpo, mente, alma e espírito, dominado, humilde e manso, como um cordeiro. Então, você escreveu aqui, olha, tem um pouco de açúcar dentro desse copo e um tanto de água, né? Então, você vai fazer uma força de dobrar esse papelzinho em nove, nove dobrinhas, né? Aí você vai conseguir, porque eu estou conseguindo, tá vendo, meu bem, ó? Pronto. Aí você conseguiu, dobrou, fez isso aqui do papel. Olha, aí você vai colocar dentro da água com açúcar e vai fazer isso. Você acende a vela, você acende a vela. Eu não vou acender, porque eu só estou te ensinando, mas você tem que acender a vela. E se você souber a oração de Santa Catarina, você faz. Aí você fez seus pedidos com determinação, decretando, eu quero, eu consigo, eu posso. Eu decreto, porque eu creio, assim por diante. É dessa forma que a gente faz pedido. Não é lamureando, chorando, implorando. Não é assim. Então, aí se você souber, você vai rezar. Minha Beata Santa Catarina, que sois bela como o sol, formosa como a lua e linda como as estrelas. Entraste na casa do Padre Santuário, encontraste cinquenta mil homens. Vós ouviste todos e abrandaste. Peço que abrandeis o coração de fulano de tal para mim e trazei-o de volta dentro de vinte e quatro horas. Minha Beata Santa Catarina, traga fulano de tal para mim. Não deixe que ele tenha sossego de comer, de beber, de dormir, de sossegar, enquanto para os meus braços não voltar. Minha Beata Santa Catarina, debaixo do meu pé esquerdo, eu arremato fulano de tal. Então, na força de Santa Catarina, fulano de tal, debaixo do meu pé esquerdo, eu te arremato, seja com duas, seja com quatro, que eu te parto o coração. Se tiveres dormindo, não dormirás, se tiveres comendo, não comerás, não sossegarás, enquanto comigo não vieres falar. Contar o que souberes, dar a mim o que tiveres e me amará entre todas as mulheres do mundo. Eu, para ti, parecerei uma rosa fresca e bela. Amém está feito, selado, decretado, determinado pela lei ordem divina. Quando você falar de bater o pé, eu te arremato, você bate o pé esquerdo no chão três vezes. Tá bom, meu bem? Ó, beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Paz e luz pra você.